O primeiro homenageado é o Sr. Ferreira Lopes Neto, sócio fundador da FN, natural de Viseu, veio para a Madeira onde se casou e estabeleceu e foi sócio fundador da Freitas e Neto, que ocorreu o ano de 83, tendo assumido desde o início a responsabilidade da área financeira e administrativa, assim como funções de gerência, assumindo-se como um dos pilhares da empresa. Em sua representação, vem receber a distinção a sua filha, a Sra. Engenheira Sara Neto. Faz favor. Vai entregar o troféu o Sr. João Abel de Freitas. Uma salva de palmas!